Boa, sol quente, a rua quente demais também. E esse produto não é do que o asfalto, o asfalto só esquenta. Além do mais, gera um monte de obra para o povo, ajuda o povo daqui, o dinheiro fica na cidade. A asfalto, essa empresa de fora, vai tudo para fora. E aí, Toninho, eu só quero que você me ajude no Natal, vou dar o kit para vocês e você vai iluminar para ficar bonito. Com certeza. Obrigado. Mas, senhor, não... Foi um prazer estar com a senhora, que Deus lhe abençoe. Tá bom? Eu também. Eu levo isso, para que eu possa lhe dar salve. Sim, tá bom? Tá bom. Só vim dar um abraço a você. Muito bem. Quer dizer que antes nenhum prefeito tinha entrado aqui para fazer nada? Não, não. O prefeito não conhecia essa rua aqui. Interessante. E o seu nome, presidente Lê? Maria José Ribeiro. Dona Maria José. Já mora há quanto tempo aqui? Há uns 32 anos. O que achou do serviço da rua aí? É, tá bom demais. Não dá nem para fazer comparação com a outra rua, né? Não dá não, não dá. Ô, Maria Maria, não dá não. Porque eu só entrava aqui. Dá um dado prometendo ainda, mas nunca. Agora foi feita, né? Graças a Deus. Agora foi feita. E graças a Deus aí a gente vai acabar de arrumar isso por aqui. Tá bom. Muito obrigado, viu? Nada. Eu não mandei. E aí